Em Arcos, um posto de combustíveis no bairro Macedo foi assaltado. Segundo a PM, dois rapazes chegaram em uma moto, um deles armado, é sempre a mesma coisa. Rendeu o frentista, levou 400 reais, pelo amor de Deus. Só que lá foi diferente, porque dois suspeitos, um de 17 e outro de 18, eles foram detidos próximo a outro posto de combustíveis na BR-354. Com eles, a polícia encontrou um revólver e parte do dinheiro roubado. Você está vendo aí o material. Parabéns à polícia de Arcos. A diferença é essa. Em muitos lugares, dificilmente esses sujeitos são pegos. Nesse caso, lá em Arcos, não. A casa caiu para os dois. Parabéns à polícia militar de Arcos. Bacana demais. A população agradece. Não é? Claro. Foi ontem que nós comentamos aqui sobre assaltos a posto de combustíveis? Todo dia tem, toda hora tem. Ninguém mais aguenta isso. E a grande maioria, infelizmente, envolvendo jovem.